Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui quem fala é o Carlos Ferreira e é com muita alegria que eu quero comunicar o lançamento do curso gratuito de Larvo Liveware. E só para entender um pouquinho o que é o Larvo Liveware, ele é melhor de entender na prática, porque na prática realmente fica claro os conceitos e tudo que você pode fazer com ele. Mas basicamente é um framework full stack para o Larvo e nele você não precisa fazer JavaScript, nem não precisa entender JavaScript, nem Vue, nem React, nem Angular, nenhuma tecnologia dessas que são, pelo menos, utilizadas no vídeo de hoje. Então, ou seja, você só trabalha com o Larvo, utilizando a simplicidade dele e consegue criar aplicações dinâmicas utilizando o Larvo Liveware. E só para você ter uma ideia do que a gente vai fazer em um projeto prático nesse curso aqui, só para ter noção das dimensões de tudo que ele pode te oferecer, tem essa aplicação que a gente faz, é uma aplicação de tweets, então aqui a gente trabalha com o conceito de DataBind, onde aqui esse valor aqui do nosso formulário vai estar ligado diretamente com a propriedade do nosso controller. Isso você não precisa se preocupar com nada, e eu vou mostrar isso na prática através do curso. Então a gente cria aqui um novo tweet, por exemplo, cria aqui um tweet, eu posso curtir, posso descurtir. Tem toda a questão de autenticação que foi utilizada aqui também, combinada com o Larvo Air. Então veja que tem toda essa questão dinâmica aqui, e a gente não fez nenhum código JS, então toda essa sincronia, essa dinâmica aqui, ela é proposta, e a gente não tem que se preocupar com isso. Então o próprio LiveWare, ele se preocupa com toda essa dinâmica, e o nosso trabalho é simplesmente desenvolver, utilizando o Larvo. Então além de trabalhar essa dinâmica aqui, para entender toda essa questão de, por exemplo, de postagem de tweets, curtir e descurtir, tem paginação, veja que não faz refresh na página, tem toda a nossa questão de paginação. Tem também a questão de upload de arquivos. Então aqui na questão de upload de arquivos, a gente pode fazer o upload de um arquivo aqui, por exemplo. Ele me mostra um approval desse arquivo, e eu atualizei a imagem do meu perfil do meu usuário. Então mostra aqui a imagem do perfil do usuário, caso contrário, mostra a imagem de full. Então a gente viu muitas coisas legais aqui nesse nosso curso. É um projeto simples, mas é um projeto que já dá para demonstrar todo o poder dessa ferramenta, desse framework full stack que a gente tem. Então assim, eu recomendo que você faça esse curso, é interessante você ter esse conhecimento na mão, porque eu vou falar por mim agora. Eu já trabalho com o Vue.js, então o Vue.js hoje é a minha stack de trabalho. Larva, Vue, Flutter, enfim. Mas ter o Liveware como arsenal de conhecimentos para mim, como alternativa para um projeto mais rápido, para um projeto mais dinâmico, que eu preciso entregar com prazo menor, é interessante você ter esse conhecimento. Então mesmo que você já domine outros frameworks de JS, eu acho que vale muito a pena você conhecer um pouquinho e tudo o que o Liveware pode oferecer. E nesse curso aqui eu trago essa ferramenta e mostro na prática como ela pode ser útil no seu dia a dia, desenvolvendo com o Larva. Então fica aqui o meu convite. É um curso gratuito. Basta simplesmente acessar a Academy aqui. Criar sua conta caso você não tenha. Se já tem, basta simplesmente acessar e é para desfrutar desse curso aqui. Lembrando que não precisa ser assinante para acessar um curso gratuito, mas se você quiser ser assinante, seria muito legal também, porque aí você pode tirar suas dúvidas, você pode acompanhar os demais cursos, contando inclusive aqui com os três principais cursos hoje do Brasil, sem dúvidas, que é o Lara Food, o View Food, o Flutter Food. Em especial o Lara Food, que é disparado o curso de Larva mais popular do Brasil, por tudo o que ele entrega. Talvez é o único projeto do Larva no Brasil hoje, entrega a parte de testes, desenvolvimento completo. Enfim, então fica aqui o meu convite para você fazer esse curso totalmente gratuito da Academy. Então é isso aí. Eu espero você na plataforma AD da Academy. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coetho Obrigado.